Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. O Nido Batista, que eu acho que vocês conhecem aqui, enfim, é um jurista importante, né, que eu conheço há bastante tempo, ele tem um artigo muito interessante em que ele fala sobre a associação entre mídia e sistema penal. Acho que, claro, ele está falando isso numa questão estrutural, evidente que existem contradições no cotidiano do trabalho da imprensa e tal, mas ele mostra ali que para que o sistema capitalista, enfim, o sistema em que nós vivemos, sobretudo essa vaga neoliberal que varreu o mundo nos anos 80, dos anos 80 para cá, embora agora as coisas tenham que se modificar um pouco por causa da crise toda que está ocorrendo, pelo menos desde 2008, esse sistema cada vez mais exclui, cada vez mais marginaliza, é por isso que eu acho curioso também esse discurso da inclusão social, porque na verdade é só um discurso, no sentido bem estrito do termo. Nós temos um desejo de inclusão social, mas na verdade quando você se vê diante de situações concretas, por exemplo, como a história das empregadas domésticas, é muito evidente que você não quer inclusão nenhuma, você tem a segregação que é da nossa tradição de senzala mesmo, né. E todo o debate que rolou nessas últimas semanas a respeito da legislação, me parece que foi bastante indicativo disso. Enfim, um sistema que necessariamente marginaliza, e não adianta ficar pensando, ah, puxa, como seria legal se incluísse, seria muito legal, o problema é que estruturalmente é impossível, é um sistema que marginaliza necessariamente, e às vezes marginaliza maciçamente, conforme determinadas conjunturas. Essa marginalização vai exigir a contrapartida de um sistema penal forte, ou seja, você retira o Estado Social e aumenta o Estado Penal. Para que isso ocorra, é preciso que você tenha também uma mídia que está dentro dessa lógica de competição, são grandes empresas, quando aí estou falando da mídia, hegemônica no caso, que vai bancar ideologicamente essa ideia da punição, da necessidade de exclusão, de identificação de um inimigo e, portanto, o ataque a esse inimigo. A questão do crack, em relação, por exemplo, a questão, isso que se fala da epidemia, é uma criação assim, há uma epidemia, o que comprova que é uma epidemia? Apenas você começa a falar que é uma epidemia, outros continuam, começam a repetir que é uma epidemia, ah, bom, é constatável que há um monte de gente usando crack na rua, mas isso começou lá atrás e ninguém falava do crack, de repente fica um volume, por isso que eu falei daquela coisa, você joga a situação extrema, a situação extrema, que é o maltrapilho, o cara que está no fim de linha ali, o sujeito completamente esquálido, que provavelmente não está assim simplesmente por causa do crack, todo mundo esquece da AIDS, né? É impressionante, porque falava-se muito também na AIDS, na população de rua, não sei o que lá, de repente sumiu a AIDS, sumiu a cola, sumiu tudo, sumiu a condição social da pessoa, ninguém pergunta como é que aquela pessoa chegou até ali, todo mundo simplesmente quer tirar aquela pessoa dali, não é? Tanto que aquela matéria que a Folha de São Paulo já há alguns anos publicou sobre a gravata na Cracolândia causou uma surpresa enorme, afinal de contas como assim um sujeito grisalho já, com terno e gravata e tal, usando o crack ali, comprando e saindo, quer dizer, um de nós ali é impensável, por quê? O estereótipo do cara que usa crack é aquele cara completamente marginalizado. No entanto, tudo isso mais cara, o que é a utilização, por exemplo, dessa droga em várias outras classes sociais? E efetivamente que efeitos elas podem ter? O efeito deletério de qualquer droga para quem está numa situação de absoluta marginalidade social, que é você não ter um endereço, é você não ter um teto, pode ser potencializado perfeitamente. Aquela pessoa está, enfim, está degradada, completamente degradada, é completamente diferente de você pensar no uso de droga, qualquer que ela seja, em outros ambientes. A quem que interessa? Interessa que você aí generalize e consegue bancar esse discurso, que é um discurso que facilita a introjeção, a consolidação de um determinado senso comum, que inclusive é moralista, porque toda discussão sobre droga fundamentalmente é moralista. E quando se fala em droga, por exemplo, quando se fala em álcool, ninguém fala assim, fulano é um alcoólatra, tem a velha história da família que tem um tio que tem problemas com álcool. Na verdade acho que é o contrário, quando alguém fala que o fulano é alcoólatra, o pessoal fala, não, que isso, que é alcoólatra. Que isso, não, claro, porque nós estamos aqui, nós somos parceiros, é butiquinha, a gente e tal. E aí fica aquela bacana, aquele monte de cerveja em cima da mesa e todo mundo competindo, e vejo meus alunos, por exemplo, aquele negócio de, eu não sei por que é tequila, podia ser qualquer álcool de 38 graus, né, vodka, mas é tequila. As festas aí da tequila, eu fico pasma de ver, eu bebo muito, eu não poderia ter filho de jeito nenhum, porque, diante do que você me falou, meus filhos seriam... Nove meses sem álcool, não. Não, não, isso tem uma coisa do Pfeiffer, sabe um cartunista americano, que tem lá uma mulher magra, esqualida assim, que sentada em vários quadrinhos, dizendo assim, nove meses sem fumar, oito meses sem beber, não sei quantos meses, não sei quantos meses sem fazer sexo e tal. Aí depois ela diz assim, agora eu sei porque minha mãe me odeia, né, porque realmente é isso, né, assim, o cara, você tem que se privar de tantas coisas. Eu digo assim, eu vou te falar, eu, como eu nunca pensei em ter filho e também nunca fiz essas pesquisas, se eu tivesse tido por um acidente, estava aí um coitado aí cheio de problemas, porque se isso é verdade... Agora, vou continuar a minha trajetória aqui, graças a Deus a droga não é ilegal e tudo, não corro riscos, não dirijo, não dirijo, né, dirijo, aliás, dirijo, mas não de dirigir no tempo em que não era esse problema. Graças a Deus não tenho mais carro, então, portanto, posso beber à vontade. O que eu quero falar então é... Não, mas eu não fico... Eu tenho boa resistência, eu sou gorda por isso, né, enfim, porque eu bebo muito. Não é porque eu como, eu bebo muito. Mas essa coisa da demonização, do debate moralista, quando você está no campo da moral, você acaba... E a minha preocupação fundamental é a seguinte, nós estamos aqui num ambiente em que as pessoas são esclarecidas e querem se esclarecer, enfim, então o questionamento é o ponto de partida das pessoas que vêm aqui. Agora, de repente, se você vai para um ambiente mais amplo ali, a dificuldade que você tem de chegar a um público que não quer ouvir, eu vejo isso pelos textos do observatório, não só meus, os textos em geral. Você vê ali os comentários. É uma barbaridade, as pessoas simplesmente não entendem o que você escreve, e você escreve com clareza, e você diz, atenção, estou falando isto aqui. Ah, então quer dizer que não sei o que, não sei o que. Não, não quer dizer, eu escrevi isso. Não, não escrevi. Então, por que você está querendo confirmar aquilo que você já está consolidado na sua cabeça? Então, não precisa ler, não é? Então, eu acho que o grande problema que nós temos é como é que a gente ultrapassa um determinado nível de audiência para poder alcançar pessoas que, em princípio, são refratárias a qualquer crítica. Isso que eu acho que é o mais importante em qualquer mídia, e no cinema também, entendeu? Sim, isso é uma coisa que talvez a gente devesse ter mais em mente com mais frequência no dia a dia do trabalho. Bom, para encerrar essa rodada interna aqui de pergunta, vou te passar uma, que eu queria saber o seguinte. Eu, quando fiz o livro, tinha uma discussão muito grande sobre se ele daria certo ou não, porque a gente, você estava falando, a imprensa diária cobre o assunto, o hard news, cobre drogas, mas ela sempre tem esse interesse por um tipo de matéria específico, que é uma matéria de polícia, o cara que trocou o crack pela aliança, ou é o menor detido, ou é o grande traficante, tem sempre que ter um componente policial, trágico ou desesperador na coisa, tem que ter um drama muito forte. Agora, ao mesmo tempo, não se faz muita matéria sobre analítica, falando de uma maneira um pouco mais aprofundada sobre o tema. Na época que eu estava fazendo o livro, discutia-se muito assim, ah, não, o pessoal quer usar droga, mas não quer ficar debatendo sobre drogas. Aí algumas pessoas falavam, não, faz um livro que fale mais sobre como a droga age, e não um livro sobre, sei lá, que vai discutir política. Ninguém quer saber de política, e tinha esse debate. Bom, aí você foi e fez o Cortino de Fumaça, que é um filme que vai fundo na discussão sobre políticas de drogas. Eu queria saber como é que foi a recepção para o seu filme, que na mesma época, inclusive, saiu um outro filme, que tratava de uma temática bem semelhante. Eu queria saber se você teve algum tipo de dificuldade com o filme para produzi-lo, para divulgá-lo e para distribuí-lo, pelo fato de ele falar sobre drogas, mas não por esse ponto de vista que todo mundo está acostumado e está acostumado a pedir. Como é que foi a sua experiência com o seu filme? Antes de responder a sua pergunta, eu só queria dar um exemplo, com relação ao crack, falando dessa questão da epidemia, que é muito curioso, que eu estive em um evento em São Paulo, onde a gente até se conheceu, em que era para falar sobre isso, sobre a questão do crack, que hoje é o que está na mídia. E foi muito interessante, porque antes de se discutir de fato a questão, se levantou o esclarecimento do que é a epidemia, o que significa o termo epidemia dentro de políticas públicas, dentro da saúde pública. E para se chegar à conclusão de que isso foi uma construção midiática que aconteceu, mas de tamanha força, de tamanho alcance, que isso não sou eu que estou falando, isso foi de depoimentos que eu colhi nesse evento, de especialistas e pessoas que estudam o crack, enfim, nas ruas e estão ali. O impacto foi tamanho da mídia que muitos membros da academia, muitos especialistas compraram essa ideia e começaram a reverberar isso dentro da academia. Mas, assim, que de fato, essa história de epidemia do crack é muito mais uma construção midiática do que de fato uma epidemia dentro do que significa uma epidemia para se tomar medidas de saúde pública. Rodrigo, até porque a gente não tem uma pesquisa epidemiológica decente que mostre o consumo de crack no Brasil. Isso sem contar, que você em uma semana diz que tem uma epidemia e não tem nenhum levantamento, nenhum estudo feito de fato. Então, isso para mim mostra como é perversa essa lógica dos grandes veículos de comunicação e, obviamente, que o grande público desinformado compra e isso fica retroativo. Quer dizer, o público compra e apoia e as medidas vêm repressivas de internação e o público apoia e isso vai se alimentando, vira uma bola de neve que toma uma dimensão tamanha que a gente não sabe nem como é que começou. Enfim, e aí todo mundo aposta sempre na repressão e na segurança pública como solução de outras questões. Mas você falou sobre o seu filme. É porque eu acho isso importante, porque... Bom, o filme vai ter exibição amanhã, vou falar um pouco sobre isso provavelmente, mas com relação a dificuldades, obviamente foi um filme completamente independente, foi lançado em 2010, o Quebrão do Tabu que vai passar hoje, que você deve assistir também, foi lançado em 2011, tem um tempinho aí de diferença. São filmes que falam sobre a mesma temática, mas são bastante diferentes, acho que vale a pena assistir aos dois. Eu não tive nenhum apoio, porque em determinado momento, quando eu pesquisei os assuntos e vi o que estava se falando, fora obviamente do mainstream da mídia, que ninguém me daria dinheiro para fazer esse filme, para colocar essas pessoas que estavam falando aquilo que elas estavam falando. Então foi um filme feito coletivamente, eu tenho estrutura no Rio, eu trabalho com isso, enfim, eu tenho como realizar, mas obviamente que eu precisei de ajuda de muita gente, muitas pessoas que me ajudaram estando no Congresso. Você chegou a correr atrás de algum tipo de apoio e não teve, pelo fato de o livro? Não, não, eu nem corri atrás de apoio, uma vez que eu vi o que eu ia botar na tela, eu falei, não vou nem perder tempo com isso, que eu vou demorar dois, três anos para sair. Dependente disso, não saiu. Exato, e precisava sair o mais rápido possível. Como uma amiga minha me disse, foi um filme muito passional, frente à minha grande surpresa, da minha ignorância com relação ao assunto, enquanto esse assunto mexia com a minha vida, enfim. Então, não senti dificuldade para a realização, a não ser essa questão. Todas as pessoas com as quais eu falei foram super receptivas, gostaria de ter falado com muito mais, mas, enfim, o filme já tem gente para caramba contribuindo. E foi feito dessa forma, de forma independente, até, é engraçado que, enfim, já foram mais, quase quatro anos desde o filme, e eu já fiz exibições em vários lugares, rodou muito. E, independente do que as pessoas pensem, concordem ou não, elas admiram muito a iniciativa. Então, foi aquilo que eu falei no início, da proatividade. Claro, eu faço filme, eu vivo disso, mas você pode fazer uma tese de doutorado dentro do direito, você pode fazer uma tese dentro da área científica sobre essas questões que são fundamentais. A questão das drogas é fundamental, porque ela mexe com muitas outras questões. Então, essa proatividade, dentro da academia, dentro das artes, elas são fundamentais, porque a construção social é isso. Então, assim, não vai vir uma norma que vai descer e vai resolver as questões todas que a gente discute na mesa de barco. A gente tem que discutir e tem que se aprofundar nessas questões. E é por isso que eu falei que, no caso do jornalismo, a gente tem que se desconectar desse jornalismo diário, do Jornal Nacional, da Record, tem que se desconectar. Da Globo News também, porque a Globo News faz um programa de meia hora de conversa, mas não dá tempo, porque tem que acabar, tem o comercial. Então, assim... Eu vou te interromper, então, até para a gente encerrar essa rodada, falando sobre duas coisas que têm a ver com isso, das mazelas do jornalismo diário, mas também um pouco da má-fé que às vezes tem. Uma má-fé muito estranha que às vezes vem enrustida de bom samaritanismo, mas que eu não acredito na eficiência disso, jamais.